Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve pagar 365 mil reais de multa por descumprir ordem judicial de assistência home care até a morte da paciente. O colegiado confirmou acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que manteve a multa diária de mil reais imposta a uma operadora de plano de saúde pelo descumprimento da ordem judicial para prestar assistência médica domiciliar. A chamada home care. Como a decisão não foi cumprida até a morte da paciente, ocorrida após 365 dias da determinação, a multa combinatória acumulada chegou a 365 mil reais. Por meio de recurso especial, a operadora pediu ao STJ o cancelamento da multa ou a sua diminuição, porque o valor teria se tornado excessivo. Afirmou ainda que não houve estipulação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. A relatoria do recurso foi da ministra Nancy Andrigue. No voto que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a relatora apontou que, embora não seja possível dizer que o descumprimento da ação causou a morte da paciente, é razoável inferir que a conduta da operadora não contribuiu para a estabilização do quadro de saúde ou para a sobrevida. Além disso, Nancy Andrigue destacou que, ao contrário do alegado pela operadora, a ausência de prazo para o cumprimento da determinação judicial não representou causa para que a multa chegasse ao patamar de 365 mil reais. Ela reconheceu que o valor acumulado da multa é alto, mas que isso ocorreu devido à resistência do plano em cumprir a ordem judicial, que inclusive perdurou por um ano e só se encerrou com a morte da paciente. Legenda Adriana Zanotto